Onde viu tu na massima, os cria, pensou besteira, os menor que é envolvido falou, falou Que é bacanau com a boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá me mamando Me mamando, me mamando Me mamando, me mamando Me mamando, me mamando Grava lá, grava lá me mamando O bonde viu por nós, mas se maus cria, pensou besteira, ordena que é envolvido, falou, falou Que é bacana pra boca inteira, aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Mais uma do Titi Mais uma do Titi É o funk dos fluxo, porra Chegou ele, o brabo, DJ Brené em presente O bonde viu por nós, mas se maus cria, pensou besteira, ordena que é envolvido, falou, falou Que é bacana pra boca inteira, aproveita que a mamadeira tá cheia 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 Tá gravando, tá gravando, tá gravando, então grava lá O bonde viu por nós, mas se maus cria, pensou besteira, ordena que é envolvido, falou, falou Que é bacana pra boca inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia